Olá, você que sempre acompanha aqui os vídeos no YouTube do portal UFENEM, hoje mais um vídeo para você que está estudando, que está se preparando para o NEM. Vamos falar de atualidades. Na verdade, a aula de hoje é sobre uma efemérides. Mas o que é efemérides? Bem, efemérides são eventos históricos que completam datas redondas, por exemplo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 ou 100 anos de um fato. É muito comum que o NEM nos vestibulares cobrem esses fatos quando eles completam essas datas redondas. No caso do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Primavera Árabe, que foi uma série de protestos que se iniciou lá no mundo árabe, envolvendo o norte da África e o Oriente Médio, que lutavam por mais democracia e contra algumas ditaduras que já duravam décadas. Bem, o nome Primavera Árabe é uma alusão ao termo utilizado em muitas revoltas, que é Primavera. Por exemplo, no século XIX, nós tivemos uma série de revoltas na Europa Central que ficou conhecida como Primavera das Nações. Ou no mundo socialista, ali na segunda metade do século XX, nós tivemos em 1968 a Primavera de Praga. Então o termo Primavera é comumente utilizado para designar algumas revoltas populares. No caso da Primavera Árabe, ela começa, na verdade, em outubro de 2010, na Tunísia, que era governada pelo Ben Ali há muito tempo. Então o que aconteceu lá na Tunísia em outubro de 2010? Um vendedor ambulante, um feirante, estava lá com seu carrinho de mão, com seus produtos, e ele foi extorquido pela polícia. Ele não tinha licença para trabalhar. A polícia, que toda semana tirava um dinheiro dele, chegou lá e acabou até agredindo ele de maneira violenta, porque ele não quis pagar, ele se revoltou. E o que esse feirante fez? Ele foi até a frente da prefeitura e atiou fogo no próprio corpo. Dentro da religião islâmica, atiar fogo ao próprio corpo tem um significado muito forte. E isso gerou uma revolta popular. A população começou a protestar contra a corrupção, contra o governo, e esses protestos foram crescendo, por quê? O contexto da Primavera Árabe, ela é diferente das outras primaveras que eu citei anteriormente, porque ela tem uma nova tecnologia. A gente pode até fazer uma relação aí com o meio técnico, científico e informacional, ou seja, avanços nas tecnologias de comunicação, a rede mundial de computadores, o maior acesso, esses bens de consumo, que seria no caso o celular e a internet. Por que isso? Porque a população começou a filmar os protestos, que foram se tornando maior. E por outro lado, o governo reprimiu de maneira violenta, mandou a polícia agredir, finalizar os protestos de maneira violenta. Isso aumentou ainda mais a revolta da população e os protestos foram se espalhando para outras cidades e para outros países. Por exemplo, na Tunísia, que foi onde começou a Primavera Árabe, o ditador Ben Ali, que ele já estava ali há muito tempo no poder, ele estava ali há 23 anos no poder, ele acabou fugindo do país. Mas essa revolta foi para outras localidades também, como por exemplo, na Líbia. A Líbia era governada pelo Gaddafi, pelo general Gaddafi, há mais de 40 anos. O processo na Líbia foi bem complicado. Por quê? É um dos maiores produtores de petróleo do Oriente Médio, e isso desencadeou esses protestos, eles foram reprimidos de maneira violenta e acabaram desencadeando uma guerra civil que durou oito meses. E quando ela terminou? No final de 2011, com a morte do general Gaddafi. Inclusive, tem o vídeo aqui no YouTube, a população conseguiu capturar ele, coloca ele na caçamba de uma caminhonete, ele vai sendo agredido. É uma cena muito forte. Está aqui no YouTube, se você digitar lá, procurar, você acha. É de bom tom? Talvez não. Quer assistir? Assista. Brincadeiras à parte, ela acabou também se espalhando para outros lugares, onde, por exemplo, até hoje não está resolvida, como é o caso da Síria. Por quê? A população síria estava revoltada também contra o governo do Bashar al-Assad, que na época já estava há mais de dez anos no poder. Porém, se nós considerarmos a família Bashar al-Assad, a gente já tem quase quatro décadas que a família Bashar al-Assad está no comando da Síria. Porém, na Síria, a situação foi bem complicada, não é? Desencadeou os protestos, desencadearam revoltas populacionais em vários pontos do país. Começa ao sul, mas vai se espalhando pelo país. E a resposta do governo foi extremamente violenta. O que aconteceu lá, assim como na Líbia, foi uma guerra civil? Por quê? Os manifestantes que estavam protestando pegaram em arma. Como a gente sempre fala, quando o manifestante pega em arma, ele deixa de ser um manifestante, ele se torna um exército rebelde, lutando ali por diversas causas, seja elas justas ou não. Não estou aqui fazendo juízo de valores sobre a questão. O fato é que a maior parte dos rebeldes era sunita. Lembrando que a religião islâmica tem algumas divisões, a principal delas é a divisão entre chiítas e sunitas. Então, você tinha ali esses protestos. O Bashar al-Assad, ele é o alabita, mas tem uma forte relação também com os chiítas. Não é à toa que, por exemplo, o Irã, um país de maioria chiíta e vizinho, acabou auxiliando muitas vezes, não é? O governo sírio contra as tropas rebeldes. Só que acontece o que? No meio de toda essa confusão, um grupo terrorista que já existia, na verdade ele é uma consequência da invasão americana no Iraque, o Estado Islâmico, ou ISIS, ou Daesh, é um nome que eles não gostam muito de ser chamados, eles tiveram ali o seu momento de maior expansão, principalmente nos territórios do Iraque e da Síria. Então, o jogo geopolítico ali, ele ficou bem delicado. Por quê? Eu tinha alguns rebeldes contra o governo do Bashar al-Assad, eu tinha um Estado Islâmico ganhando territórios, formando o que eles chamavam ali de califado, ou seja, eles na verdade queriam construir um grande califado envolvendo praticamente todo o mundo árabe. E quando eu falo mundo árabe, eu estou envolvendo o norte da África e também o Oriente Médio. Acontece que outros atores também entraram no jogo político da Guerra da Síria, como, por exemplo, a Rússia, que é um grande aliado do governo Bashar al-Assad, e os Estados Unidos, que em 2014, por exemplo, conseguiram, junto com as tropas sírias, fazer um bombardeio aéreo a algumas áreas que eram ocupadas aí pelo Estado Islâmico. Bem, a Primavera Árabe também teve consequências no Egito, onde o presidente Osnir Mubarak, que governava o país há 30 anos, ele estava no poder desde 1982. Ele também foi um aí que foi derrubado. Assim como o Ben Ali, o Osnir Mubarak não ficou, não é, pra ter a sorte aí do Kadhafi talvez ser capturado e assassinado. Ele deixou o país. No caso do Egito, o que acontece foi que em 2012 o país parecia ser o que estava melhor se saindo dentro da Primavera Árabe. Por quê? Em 2012, ou seja, um ano depois, eles já realizaram eleições diretas. E as eleições diretas teve aí a vitória, não é, do Mohamed Morse, que é ligada a um grupo conhecido como Irmandade Muçulmana. Acontece que o Exército Nacional não gostou muito do resultado das eleições e interviu, teve uma intervenção, um golpe militar no Egito e o militar que assumiu, o El-Sisi, ele colocou em prática uma ditadura muito repressiva, uma ditadura muito violenta, talvez até mais repressiva e violenta do que a ditadura anterior aí do Osnir Mubarak. Então, esse é um ponto também não solucionado da Primavera Árabe. Outro país que teve muitos protestos, porque a gente teve protestos moderados na Argeia, no Bahrein, em alguns outros lugares ali. Mas um outro país que teve uma consequência coisa bem grave foi o Iêmen. O Iêmen é um dos países mais pobres da região e passou a ter uma guerra civil aí com quatro grupos dividindo, quatro grupos lutando para conquistar o território. Os Otis, o governo, os separatistas e ainda a Al-Qaeda, um outro grupo que a gente conhece muito lá dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, quando a Al-Qaeda atacou com aviões sequestrados às torres gêmeas nos Estados Unidos. Então, foi um país também bem complicado dentro desse contexto da Primavera Árabe. O que é importante frisar e fazer o nosso resumão aí com relação à Primavera Árabe? Primeiro, que a situação ainda não se resolveu. A Síria permanece em guerra civil até hoje. Os outros países também com situações bem complicadas, como por exemplo, o Iêmen, onde eu tive ali a queda do governador do Abulá Salé, mas a situação continua ainda com uma guerra envolvendo quatro grupos. Você tem o Egito com uma ditadura militar tão violenta e tão repressiva e é importante sempre que você relacionar isso numa questão, é lembrar que a internet foi muito importante e que todo esse conflito, essa guerra civil que se instalou depois da Primavera Árabe, gerou aí uma das maiores crises humanitárias, que é a crise de refugiados. Uma quantidade imensa de refugiados buscando outras localidades, a maioria ficou ali nos países vizinhos, Turquia, Jordânia, mas muitos tentaram chegar na Europa e isso gerou inclusive crises políticas na Europa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, comenta aqui que a gente pode interagir mais e se não é inscrito no canal, se inscreva. E bom estudo aí para quem está se preparando para o Enem e outros vestibulares esse ano. Até o próximo vídeo.